Olá, queridos amigos. Este capítulo apresenta um momento de grande dificuldade na vida do profeta. Ele é lançado em uma cisterna por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Jeremias foi enviado por Deus para alertar o povo de Judá sobre a sua rebelião e apostasia. Ele advertiu que a cidade de Jerusalém seria destruída se não houvesse um arrependimento e uma mudança do coração. Infelizmente, seus avisos foram ignorados e os líderes do povo decidiram silenciar a voz do profeta. Gedalias não era o mesmo homem, filho de Aicão, protetor de Jeremias, como visto em capítulos anteriores, mas, unidos a outros príncipes, eram rivais de Jeremias. Esses príncipes recusaram a mensagem do Senhor por meio do profeta Jeremias e, por isso, desejavam a sua morte. Zedequias, um rei de caráter fraco e espírito vacilante, concordou com os príncipes em condenar o profeta à pena de morte. Muitas pessoas são influenciadas pelo meio ao redor. É extremamente perigoso quando líderes com grande poder de influência rejeitam a mensagem do Senhor e dão ouvidos às falsas mensagens dos inimigos de Deus. A ruína é o destino de cujas nações se rebelam contra a autoridade do Senhor. Jeremias, posteriormente, escreveu os relatos que conhecemos como Lamentações de Jeremias e, possivelmente, ele se referia ao duro período de miséria e sofrimento que passou nesses dias. Ao receber a injusta condenação, foi jogado num poço onde só havia lama. Ali ele morreria de fome como punição por ser portavoz de mensagens divinas rejeitadas por homens cruéis. Os príncipes temiam uma execução pública e a rejeição do povo e, por isso, a decisão foi uma morte silenciosa e isolada. Mas Deus não desampara seus filhos. Enviado pelo Senhor, Ebede Meleque, um servo do rei, usou sua influência para proteger Jeremias e fez com que o rei Zedequias se sentisse culpado. Visto isso, o rei mandou 30 homens à cisterna para que Jeremias fosse retirado dali. Novamente as palavras do Senhor puderam ser proclamadas para anúncio de juízo e perdão. Em qualquer momento de nossa vida, podemos nos sentir angustiados e desamparados. Ser portavoz de Deus, de duras mensagens, pode resultar em perseguição. No entanto, somos fortalecidos por Deus para continuar, sabendo que Ele pode enviar pessoas, recursos e até mudar as decisões dos líderes em nosso favor. Servimos a um Deus vitorioso, que zela por seus servos, trazendo proteção e cuidado. Por isso, confiem no Senhor, pois ainda que portas se fechem, Ele pode abrir caminhos que nem sequer imaginamos. Amém. 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 Amém.